Fala aí rapaziada, como vocês estão? Comecei esse vídeo aqui fazendo uns abafos, tá ligado? Então eu postei um vídeo, no segundo episódio lá da MD-10 no CSGO Free, no título do vídeo eu deixei bem claro que eu dei muito rage, que eu fui tóxico Comecei o vídeo, né, comecei o vídeo avisando pra galera, ó galera, fiquei nervoso, dei rage, sou humano, né, todo mundo aí já deu rage alguma vez Eu fui tóxico no momento, eu sei que eu tô errado, eu errei, ó, eu errei, bato no peito, peço perdão, tá ligado? Não é normal da minha pessoa, mas aconteceu É meu falando isso, né, um monte de DJ vem me julgar, falar na minha orelha, né, um monte de gente perfeita que não erra Um monte de gente aí, né, que nunca se estressou na vida, que nunca falou um palavrão, né, que nunca ofendeu ninguém, enfim Porra, tão de sacanagem, né, a maioria da galera entendeu, safe, ok, mas quem, mano, mesmo eu falando, mesmo avisando, mesmo pedindo perdão, admitindo eu Quem vem falar merda pra mim, se grila, meu parceiro, não enche o meu saco, começar a banir tudo Ah, cachorro, mas você tem que dar influência, mano, você tem que, né, você tem que ser, hein Cara, concordo, eu dou o exemplo correto, o meu exemplo daquele vídeo foi, mano, errar é normal, as pessoas erram A gente tem que tentar se controlar, mas, quando errar, admite, tá ligado? Não tenta omitir, não tenta esconder É o que a maioria faz, omite, esconde, deixa quieto, não posta, mano, eu postei, aconteceu, pedi perdão, admitiu o erro, tá ligado? Então, mano, o que adianta, cara, o que adianta? Sou youtuber, mas também sou humano E, quando errar, eu não vou ficar quietinho e fingir que nada aconteceu Eu vou mostrar pra vocês, admitir o erro e dar o exemplo Qual o exemplo? Errar é normal, não é normal persistir no erro, tamo junto Vamos pro vídeo, que hoje é vídeo de skin, eu sei que vocês gostam É, rapaziada, acabou, acabou o cupom DOG30, DOG31, 32, acabou tudo, acabou Porque agora é só o cupom DOG, parceiro, sem limite de uso Ou seja, você pode utilizar o cupom DOG, tudo maiúsculo, quantas vezes quiser Depositando por cartão de crédito, boleto, skins e outros meios E o único problema é que não dá mais 25% de bônus É, aí eu fico chateado Mentira, chateado caramba, mano, ele dá 35% de bônus 10% a mais aí, de graça Então, depositando 100 dólares, por exemplo, você vai ganhar 35 dólares de graça Que dá pra brincaixa pra caramba Utilizem o cupom DOG e já comecem profitando Além de participarem dos sorteios que vêm por aí E agora vai ser só o sorteio da hora, parceiro E agora vai ser só o que você vai ganhar Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Cachorro 1337 Seguinte, rapaziada, mais um vídeo sobre o mundo das skins E, mano, no vídeo de hoje eu estaria mostrando aí uma skin nova Que brotou no Brasil, que tá no inventário de um colecionador brasileiro Que eu tenho certeza que vocês conhecem Não sou eu, não, não sou eu Queria que fosse, mas não Enfim, mano, uma skin muito, muito top Que provavelmente é a K de ouro mais cara aí que tem no CS Porque é uma K de ouro com adesivos de ouro Então, tá fenomenal Antes, rapidinho, eu peço por favor Se você gosta desses vídeos sobre o mundo das skins Deixa o like O like é extremamente importante Me ajuda pra caramba E, ó, vocês estão esquecendo de dar like nos vídeos Então, por favor, mano, deixa o like Me ajuda muito Caso você seja novo, se inscreve aí também Pra dar aquela força, tá ligado? Bora lá, hashtag Tá achando 600k E é nóis, rapaz E bora pro assunto do vídeo Bem, primeiramente Existe alguma skin de ouro no CSGO? Sim Skin de ouro mesmo Tipo, que saiu na intenção de ser dourada E que não tem variação Apenas duas A Famas Commemoration Que, na minha opinião É a única skin dourada do jogo É a única skin que traz um tom de luxo Porque a única parte que não é de ouro É uma madeira invernizada Então, mano, eu acho essa skin fenomenal E a outra é a M9 Lore É uma skin de faca Que faz alusão a AWP Dragon Lore Porém, ela tem uma ilustração diferente da Dragon Lore Ela, literalmente, tem uma ilustração dourada A Famas Commemoration ainda é mais dourada As skins lore Elas ainda puxam um pouco mais ali pro amarelo Enfim Essas são as skins que são naturalmente de ouro Porém, contudo, todavia, entretanto Temos também alguns patterns da skin aquecimento de aço Que são conhecidos como Gold Jam Já que é pra falar de skin dourada Eu vou até deixar o quarto dourado, tá ligado? Deixar bonitão Safe Vamos lá, rapaziada Pra entender, né, o que é uma skin Gold Jam A gente precisa, primeiramente, entender o que é uma skin Aquecimento de aço Ou, em inglês, Casey Hargan Eu sei que é chato, né, essa parte do vídeo Parece enrolação Parece que eu tô querendo enrolar Pra, né, dar 10 minutos e ganhar mais dinheiro Primeiramente que não Quem dera Eu, né, tivesse esse privilégio Quase todos os vídeos são desmonetizados Mas eu faço isso daqui porque, mano Tem muita gente que tá começando agora No mundo das skins E não entende, tá ligado? Por isso que eu gosto de explicar passo a passo Pra tudo fazer sentido na cabeça da pessoa Afinal, o mundo das skins é muito complexo Enfim A skin aquecimento de aço Existe para todas as facas do CSGO Sem exceção Pra K47 e pra 5.7 E a skin aquecimento de aço Sua ilustração simula Nada mais do que um aço sendo aquecido Quando você pega um aço E tá com maçarico, por exemplo Você joga fogo em direção O aumento da temperatura nesse sólido Irá gerar diversas cores diferentes O azul, né, o azul claro O roxo e o dourado Exatamente como podemos ver nessa imagem E a skin aquecimento de aço Quanto para as facas Quanto para a 5.7 Quanto para K Possuem diversos patterns diferentes No caso da K E das facas também Até da 5.7 Em torno de mil patterns diferentes Ou seja, é algo, mano Muito variado mesmo Qual é o pattern mais raro? Blue Jam No caso É quando temos uma concentração Muito alta E evidente no playside Ou seja, na área Que fica visível aí durante o game De azul Então temos as famosas Blue Jams Facas Blue Jams 5.7 Blue Jams AK Blue Jams Porém como podemos notar aqui também Temos diversas regiões douradas Quando temos uma faca Uma 5.7 Uma AK Com muito dourado Com pouquíssimo azul e roxo Quase nada de azul e roxo E consideravelmente ali Um pouco de cinza O cinza é quase inevitável Enfim Quando a skin tem uma predominância De dourado Elas torna uma Gold Jam No caso das AKs Temos aí o pattern de 784 Que pra muitos É o melhor pattern Gold Jam De todos Realmente A AK, mano Fica muito bonita Dependendo da luminosidade, cara Ela fica muito mais dourada Então vou passar aí pra vocês Alguns takes Da AK-47 Gold Jam 784 E também de outros patterns Que são considerados Gold Jam E agora, rapaziada O Gal Lays Sim, o Gal Lays Tá com uma AK Gold Jam 784 Que provavelmente é a mais cara do mundo Essa skin tá com 4 adesivos Extremamente raros Extremamente lindos Que combinam demais com essa skin Ele pegou essa skin Do Gear, né Aquele Gear que tem o segundo Ou terceiro inventário Mais caro do Brasil É um colecionador grande pra caramba também Enfim Essa AK Fenomenal AK-47 Gold Jam 784 0.02 Ou seja, ainda tem um float muito bom Com esse pattern É a quarta Sendo que hoje no mundo Temos 31 Com esse mesmo pattern Enfim Eu achei que a AK Ficou linda demais Ficou fenomenal O que vocês acham? E aí, galera O que vocês acharam, mano? Eu achei Fenomenal Aqui É um pouco mais complicado Porque não tem uma das melhores iluminações Não uma das melhores Não tem uma das iluminações mais favoráveis A iluminação fica bem diferente Tanto que se você deixar assim Exatamente de lado Não dá nem pra ver isso com direito Tem que dar uma invertidinha Enfim É fenomenal, cara As imagens em game, mano Dá pra ver Que ela realmente fica muito dourada Com esses cromos Pelo amor de Deus, cara Acho que o Chrome é o adesivo Que melhor combina nessa skin O Dragon Lore Que é mais dourado, né? O Chrome ainda é meio amarelo Não combinaria tanto Não ficaria tão legal Na minha opinião O Chrome agrega muito, cara Agrega muito, muito mesmo Não sei quanto o Gauleis pagou Não sei nem se o Gauleis Realmente comprou Se tá só emprestada Mas Pelo que o Gauleis Andava fazendo Aquilo que sim Ele comprou Acho que já é dele Não fazia de quanto ele pagou Barato não foi Né? Barato não foi Isso é óbvio Ele também pegou essa AK Né? Que uma CM Blue Gen Tem um azul legal Mas falta um pouco Algumas posições importantes Como nessa parte de trás É, é legal Interessante Porém nada demais Deixa eu ver o Flood É, não Dei uma olhada no Flood Só pra ter certeza Que eu não tava falando merda Ele também pegou essa fama As Colmeia Azul Factory Star Trek Com quatro adesivos Não holográficos De 480 2014 Uma fama legal, cara Interessante Os adesivos também são legais O cara também tá com uma Green Medusa, né? Uma Green Witch Enfim Gauleis aí todos os dias Parecendo com novas skins Novas skins insanas A inventária dele Ficando cada vez mais caro O cara é insano, mano É, posso trazer pra vocês O provável ranking atual aí Dos inventários mais caros Do Brasil Top 5 Top 10 Não sei Top 10 é mais difícil Tem que pesquisar mais Top 5 eu já consigo Ter uma noção Se vocês querem um vídeo Desse tipo Deixem aí nos comentários Fechou? Enfim, rapaziada Mais um vídeo Sobre o mundo das skins O que vocês acharam aí Dessa AK-47 Goldinho do Gauleis Quero também saber Se vocês já conheciam Essa AK Enfim, rapaziada Só pra lembrar vocês Que aqui no canal Cotinho 1-337 Todos os dias Temos dois vídeos novos Um às 14 Outro às 19h Se você curte um conteúdo De qualidade Relacionado a CSGO Esse é o canal perfeito Pra você, irmão Então se inscreva Ative o sininho E passe aqui Todos os dias Nesses dois horários Para não perder nenhum vídeo E é isso aí, manos Obrigado pra quem A gente viu o vídeo até o final Eu, Rio, vou ficando por aqui Até um próximo vídeo No canal Cotinho 1-337 Falou! Tchau! Tchau!